A aula de hoje é sobre o teatro brasileiro, comédia de costumes, e vou falar também a respeito do autor Martins Pena, que acaba, então, sendo um ícone nessa época, porque ele foi o precursor das peças de teatro, com essa temática aí de costumes. Bom, aí, primeiro definição, o que seria, então, comédia de costumes? O gênero, comédia de costumes, vai abordar, então, de maneira cômica e sarcástica, o comportamento humano e seus tipos característicos, demonstrando, então, com frequência as atitudes inadequadas quanto às normas de conduta da sociedade, os amores ilícitos e atitudes amorais. A linguagem é geralmente simples, aproximando-se do cotidiano, com diálogos dinâmicos, cheios de ironia e humor. Aqui tem uma cena da peça, As Três, uma comédia de costumes, que é de 2017, então, a gente percebe que, até hoje, nós temos ainda, muito forte na nossa cultura brasileira, esse tipo de comédia, inclusive na televisão também, não só no teatro, nós temos aí a comédia de costumes, com vários exemplos, por exemplo, o Chaves seria um deles, a grande família também, a gente pode considerar como comédia de costumes, e tantos outros. Bom, aqui tem o exemplo de uma outra peça, que se chama O Pena Carioca, esse Pena, do nome, né, Martins Pena, que é um autor de comédia de costumes do século XIX, que retratava, então, personagens que são classificados como tipos sociais, ou seja, pessoas comuns em situações do dia a dia, como, por exemplo, em casamentos, em festas, envolvidas em pequenas intrigas. As cenas das peças são curtas, tendo apenas a duração necessária para o desenrolar dos fatos. Outro exemplo de comédia de costumes seria a série Filhos da Pátria, é uma série brasileira, né, que foi ao ar em 2017 na TV Globo, e tem como temática o caos urbano carioca, né, de 1822, sob a ótica de uma típica família de classe média, sofrendo as mazelas que atingiam o Brasil, Polônia, e essas pessoas eram comuns, anônimas, retratam, então, a formação da nossa essência como povo, e vai refletir o que nós somos até hoje. Outro exemplo, a peça, mais que era um asno que me carregue, que um cavalo que me derrube. Percebam que, na imagem, né, vai mostrar pessoas caracterizadas de uma forma exagerada, justamente querendo provocar o humor, né, Então, a comédia de costumes, ela vai se caracterizar pela criação desses tipos sociais, né, e vai criticar o comportamento humano, com muita sátira, de uma forma bem humorística, tudo isso dentro de um determinado contexto social. Então, as pessoas que violam as regras, né, que são impostas pela nossa sociedade, são mal vistas, e por isso, dentro dessas peças, elas recebem, então, críticas bem humoradas, né. Então, a gente percebe que são caricaturas, né, caricaturas humanas, e que vão retratar os costumes de uma época e de um local específico. Bom, o Martins Pena é um autor de teatro brasileiro do século XIX, e ele, então, vai ser o precursor, né, o principal nome aí da comédia de costumes brasileira dessa época. Ele nasceu em 1815, né, e faleceu muito jovem, em 1848. E agora, um pouco mais sobre o autor. Martins Pena, então, o nome dele completo, então, Luiz Carlos Martins Pena, nasceu em 1815, no Rio de Janeiro, e faleceu em Lisboa, Portugal, em 1848. Ele faleceu de tuberculose, era uma doença muito comum naquela época, né, ainda hoje, porém, hoje tem tratamento. Martins Pena foi um teatrólogo do romantismo brasileiro, que satirizou a sociedade, então, da época, os seus costumes, os seus hábitos, né, os seus vícios, né, e as suas relações sociais. Através, então, do gênero comédia de costumes, ele vai tirar, fazer um panorama, então, da sociedade daquela época, né, geralmente com muita crítica, com muito humor, tendo o objetivo, obviamente, de provocar o riso, né, a gargalhada aí da plateia. Ele foi, então, o pioneiro, ou seja, o principal representante desse tipo de teatro, né, da comédia de costumes. Suas obras estão classificadas nesse gênero, né, inaugurado por ele, e se empenham no retrato de situações cômicas da realidade brasileira, compondo uma espécie de sátira social. Ou seja, como eu disse anteriormente, ele vai criticar, né, com bastante afinco ali o comportamento das pessoas daquela época. Além disso, é responsável por criar tipos característicos e situações peculiares, tanto no ambiente urbano, quanto no ambiente rural. O malandro, o estrangeiro e a mulher, né, responsável por segurar as pontas da família, geralmente são esses tipos, né, que ele vai retratar. Ou seja, é tipo de pessoa, né, tipo de profissional. São, talvez, então, seus personagens mais característicos. Bom, no retrato do ambiente urbano, Martins Pena trabalha, então, na sátira, né, desses costumes da classe média carioca do século XIX, principalmente com relação aos relacionamentos amorosos e à busca pela ascensão social. Ou seja, a pessoa, ela quer subir socialmente a qualquer preço. E, para isso, ela vai usar qualquer tipo de artimanha, né. Então, ele vai criticar a corrupção, ele vai criticar essa ambição desenfreada, né, e vai colocar, então, muita ironia no seu texto. Pena escreve para as camadas mais populares, decorrendo daí a sua popularidade. Ou seja, a plateia era composta de pessoas comuns, né, da sociedade. Elas se enxergavam ali e enxergavam também os políticos da época, né, os juízes, funcionários públicos, né, e toda a burocracia que cercava ali aquele ambiente. Ele escreveu, durante sua curta vida, né, porque ele escreveu cerca de 28 peças, tendo 19 delas sido encenadas, então, na época. As principais peças, então, A Família e a Festa na Roça, O Cacheiro da Taverna, O Judas em Sábado de Aleluia, O Juiz de Paz da Roça, que também é bastante famosa, Casadas Solteiras, Os Irmãos das Almas, Quem Casa Quer Casa, O Noviço, e Os Dois, ou Inglês, Maquinista. Construíam suas peças teatrais um retrato do Brasil daquela época. Tanto é que, até hoje, as suas peças ainda são encenadas, né, e são muito atuais, né, são temas que são comuns até hoje. Além disso, conservam a mesma graça, o mesmo humor, a mesma crítica, né, então, pode perfeitamente provocar o riso nas plateias até os dias de hoje. O teatro, então, no romantismo, naquela época, imitava muito o teatro europeu, né, por quê? Porque queria agradar as elites brasileiras. E aí, naquela época, as peças de teatro eram verdadeiros eventos sociais, principalmente nas grandes cidades. Então, a gente percebe aí pela imagem como era um teatro naquela época, né, com muitos camarotes. A elite, obviamente, ficava nesses camarotes. E o camarote era para você ver e também para ser visto, né. Então, as pessoas que ficavam ali assistindo as peças pelo camarote eram, geralmente, justamente os políticos, né, as pessoas ricas. e elas iam mostrar, né, todo o seu poder, toda a sua pompa. Por isso, caprichavam no visual, né, porque, se a gente for pensar, né, não tinha tantos eventos naquela época, né. Então, lugares como esse eram muito frequentados. Alguns escritores já haviam se arriscado na dramaturgia brasileira, como Castro Alves e José de Alencar, cujas obras eram baseadas nas europeias. Então, existia uma tendência a continuar imitando essas obras europeias, trazendo para cá. Então, por isso que não eram tão populares, né. Eram mais frequentadas pela elite esse tipo de peça. Por isso que o Martins Pena, então, fez tanto sucesso, porque ele conseguia alcançar as camadas mais pobres ali da sociedade. E também nessas peças não havia uma discussão sobre o perfil do brasileiro em si, né. Não existia essa crítica bem-humorada dos costumes dos brasileiros. Por isso que acabava, então, não atraindo tanta gente, né, do povo. Foi apenas, então, com Martins Pena que o teatro passou a refletir as cenas e as problemáticas da realidade brasileira. Martins busca fugir do conceito padronizado do teatro europeu, melodramático e nacionalista. Ele enxerga a sociedade de sua época de forma realista e procura retratar com humor a situação do Brasil. E ele, então, obviamente, vai dar um tom mais humorístico e irônico e acaba, então, se encaixando muito bem no contexto atual, né. Como eu disse, por isso que provoca tantos risos aí até hoje. Uma das principais peças aí desse autor é O Noviço, né. Essa peça, ela vai fazer uma, além de uma crítica à sociedade, né, e de ser também uma comédia de costumes, ela vai abordar o tema da traição matrimonial com muito humor e reverência. É realmente muito engraçado. É uma comédia bem popular, bem ao gosto mesmo, né, do povo brasileiro. e vai observar, então, obviamente, a sociedade daquela época, né. As personagens são bem características, né, os tipos são bem brasileiros e eles vão retratar a classe social, geralmente a classe média, né, as classes profissionais e com suas qualidades, seus defeitos, seus vícios, né. Não existe aqui um aprofundamento psicológico das personagens, ou seja, como foi citado anteriormente, é uma peça que vai retratar os tipos, né. Então, são pessoas comuns, mas não tem aquele aprofundamento psicológico, né. Aquela personagem não vai sofrer tantas transformações em cena, porque o objetivo não é isso. O objetivo não é provocar uma reflexão profunda, né, do ser humano, e sim retratar coisas ali do dia a dia que são corriqueiras, né, e provocar justamente aí o risco da plateia. Bom, agora eu vou passar aqui algumas atividades referentes ao texto, né, ou no viço. E aí, no caderno do aluno, na postilha do governo, na página 88, 89 e 90, tem um trecho dessa peça. Aí, após ler, então, o trecho dessa peça, o aluno deve responder, então, as questões que vem a seguir. A primeira, então. O texto da peça teatral Noviço foi publicado no século XIX, no qual havia o uso de palavras que não são mais comuns na sociedade atual. No trecho que você acabou de ler, quais são as palavras ou expressões que são características da linguagem daquela época? Cite pelo menos seis exemplos dessa linguagem do século XIX que você encontrou no texto. O que seria isso, né? Você tem ali palavras que a gente não usa mais hoje em dia e que, provavelmente, você vai conseguir identificar com facilidade, porque não tem o uso mais comum, né? Como era naquela época. Então, fazendo a leitura do texto, vai ser muito fácil de você localizar palavras ou expressões, ou seja, combinação de palavras que sejam características, então, do século XIX a dois. O texto teatral difere dos demais textos, pois possui características próprias. Identifique no trecho estudado os elementos que o definem como texto teatral. Bom, ali, naquela estrutura textual, você vai encontrar pelo menos oito elementos que são muito característicos do texto teatral. Só de bater o olho, só de você fazer uma leitura simples, você já vai conseguir identificar que não é uma narrativa, por exemplo, de um romance. Você tem ali uma peça de teatro que ela tem que ser encenada, o objetivo é esse, e aí, o autor, quando escreve uma peça teatral, ele precisa deixar muito claro que gênero textual é aquele, e, para isso, então, ele vai criar uma estrutura própria de um texto teatral. Então, quais são os elementos que compõem essa estrutura? É isso que você vai citar, então. Ali, naquele trecho, tem pelo menos oito elementos que caracterizam o texto teatral. Então, você vai citar pelo menos quatro desses elementos. A próxima, então, a três. Na cena um, destaca-se a ideia de impunidade que se mantém até os dias atuais, quando o cidadão não corresponde aos valores sociais e éticos esperados. A localize frases no texto que demonstram essa ideia. Ou seja, pensando hoje, nas pessoas nas pessoas que são corruptas ou nas pessoas que praticam comportamentos que são completamente fora do padrão e que são condenáveis. Então, ele está infringindo ali a ética que é esperada de todo cidadão, os valores sociais que são esperados de cada um de nós. Então, baseando-se nisso, localize frases no texto que demonstram essa ideia de impunidade. B, estabeleça a relação entre ideias expressas nas frases que você localizou com situações recorrentes nos dias de hoje em que o homem despreza leis e valores em benefício próprio e registra sua resposta. Então, localize no texto quais são as frases que retratam essas situações em que o homem despreza os bons valores, o cumprimento das leis e acabam usando isso em seu benefício. E ele acaba, então, querendo se dar bem numa situação. O popular jeitinho que a pessoa dá para poder se dar bem em determinada situação. Quatro, nas cenas um e dois da obra O Noviço, percebe-se a ausência de valores sociais, éticos e morais. Identifique quais são esses valores e, a partir deles, que críticas são demonstradas. Então, olha, são duas coisas que você precisa fazer. Primeiro, identificar quais são esses valores morais, éticos, que acabam sendo descumpridos, pelos personagens. E, a partir da identificação desses valores, que são descumpridos, quais são as críticas que o autor está fazendo em relação à sociedade e ao cidadão comum. Cinco, identifique no texto da cena dois passagens que evidenciem o processo de convencimento e manipulação exercido sobre a personagem Florencia. Então, para isso, você vai ter que ler com bastante atenção a cena dois do texto e, a partir disso, você vai ter que escrever, então, identificar no texto esse processo de convencimento e manipulação que ela sofre, que a Florencia está sofrendo ali. Bom, seria isso por hoje. Obrigada pela atenção e até mais!